O que é a presença do Justa da República? Estou aqui para fazer uma convocação a todos vocês. No dia 7 de abril estará fazendo um ano da prisão do nosso querido presidente Lula. Uma prisão ilegal e uma prisão injusta. E como forma não apenas de protesto, mas de ampliar o nosso movimento pela liberdade de Lula, nós estaremos organizando atividades no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Quero chamar todo mundo para as ruas desse país para lutar pela liberdade do presidente Lula. Defender Lula, pessoal, é defender a democracia. Faremos um grande encontro pela democracia e pela liberdade, não apenas de Lula, mas do povo. Você que mora aí no interior, junte os seus colegas, junte os movimentos, vá para o fórum da cidade. De 7 a 10, todo o povo brasileiro que tem compromisso com a democracia tem que ir às praças das ruas para dizer o Lula é um preso político. Conclamo a todos aqueles que defendem a democracia, que sabem que o presidente Lula é inocente e que ele só está preso por um motivo, por defender a classe trabalhadora, a participarem dos eventos e dos atos. Domingo, às 3 horas da tarde, na Ola de Copacabana, em torno da Jornada Mundial por Lula Livre. Conto com a sua presença lá. Há haverá roda de discussão sobre a reforma da Previdência, sarau feminista, rap, funk, MPB, samba e muitas atividades culturais. A liberdade do Lula depende da nossa capacidade de luta, de pressão e de mobilização. Então, Lula Livre, estamos na luta e na resistência. 365 dias, jornada de luta em defesa do Lula. Venha também, basta! Lula foi preso sem provas. Foi preso por convicção ideológica fascista. Por isso a gente convoca todo mundo, todos os brasileiros, a irem para as ruas nesse dia gritar por democracia e por liberdade. Lula Livre! Lula, Lula, Lula!